Forró Siri 2017, cultura e alegria no maior São Pedro de Sergipe. Nos dias 30 de junho e 1º de julho, Socorro se transforma no maior arraial do Nordeste, com grandes atrações nacionais e locais. É a Prefeitura de Socorro trabalhando para fazer sua festa mais divertida, acolhedora e a serviço de todos. Venha comemorar com toda a família o Forró Siri 2017. Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Trabalhar, acolher e servir. É um passo pra aqui, é um passo pra lá. O Forró Siri é o melhor que há. É um passo pra aqui, é um passo pra lá. Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, e no vídeo de hoje eu vim falar sobre essa mudança no local que houve do Forró Siri. Sim, pra quem não sabe, o Forró Siri era feito, né? Era realizado na Avenida do Conjunto João Alves. Sim, ela ainda continua nos jovens, mas só que no lugar mais espaçoso, mais bonito, né gente? E eu vim aqui falar a minha opinião pra vocês. E se vocês ainda não viram a localização, eu vou tentar pegar algumas imagens aqui pra mostrar pra vocês o antes e o depois pra vocês. O Forró Siri é comemorado aqui no estado de Sergipe, no município de Nossa Senhora do Socorro, ao meu modo. E é comemorado no São Pedro. Então, antigamente, ele se realizava numa avenida. Então assim, a avenida era grande, mas só que assim, era muito ruim. Pros comerciantes, né? Porque impedia, né? Porque tinha que botar um negócio lá que eles botam. Então, tapava as lojas. Então assim, ficou melhor. Ficou mais espaçoso. Ficou mais organizado. Esse ano mudou de prefeito, sim, eu acho que por isso. E eu acho que foi uma boa ideia dele. Agora, Nossa Senhora do Socorro tem um espaço de efeito. Gente, o espaço é maior que o espaço onde é realizado o Forró Caju. Aqui em Aracaju. Então assim, mais espaçoso. E ficou super organizado. Os palcos perfeitos. Dois palcos, camarote, lugar pra bebida. Então assim, se você ainda não viu o projeto, a prefeitura lançou. O Forró Cili já foi, né? Já foi... Já tá no momento que eu tô gravando o Forró Cili. Tá acontecendo, são dois dias. Né? E eu vou mostrar aqui pra vocês o projeto que a prefeitura lançou, né? Desse novo espaço. Olha só como é muito, muito top o local. E aí? 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 Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe Diz aqui nos comentários o que você achou Desse local, dessa nova localização Eu mesmo gostei bastante Ficou bem bonitinho, mais aconchegado Ficou mais organizado Ficou mais bonito Até mesmo para os turistas que vêm aqui Fazer uma alfa rosinha Então, super beijo e até os próximos vídeos Tchau